pega essa aqui ó meu melhor golpe fala comigo gente tá começando mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso que eu tô gostando muito eu tô gostando bastante eu também a massa aí tá tá massa aí a não qualquer que eu vim fazer hoje muita gente tava me mandando desafio aí deu em uma academia de luta alô você já tá aqui eu dou o karatê o que for e desafiar o mestre um faixa preta vai morrer assim é só mais tu sabe lutar às vezes mas tu sabe se defender não vai morrer eu não sei que nem quero aprender porque hoje eu vou apanhar eu acho né ó eu tô aqui na academia Amorim eu tenho um amigo aqui que ele faz taekwondo ali ó lá em cima e aí pai beleza tranquilo e aí tudo bom tem um amigo que ele faz taekwondo e eu falei pra ele ele fez ó já chega lá como não quer que nada tiver rolando aula experimental tu fala que não quer fazer e diz que só quero tá com o mestre com faixa preta e eu né tô aqui aceitei o mestre dessa academia é o mestre Wellington o kitudan faixa preta tá rolando aula lá em cima vou chegar lá na moita devagarzinho e aí pai tudo bom esse bicho tá falando com a câmera que bicho doido eu vou lá desafiar o mestre beleza vou chegar lá em cima e vamos ver a reação dos alunos e quem tiver lá agora vamos chegar na manhã é baixa a câmera e vamos lá já please tell me that I can't that I won't that I fail that I'll never make it out yeah please tell me y'all the bad is so good so I'm out e aí 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 o parque do barbino é bom de bom para lá por ali bem vindo e académia morir eu vou fazer o experimental é aqui que ela experimental eu marquei de fazer uma aula aqui aí para fazer aqui um experimentar o tranquilo pode fazer aula aqui no barco quando você uma faixa aí tá voltando a treinar agora não já sou mestre já é porque não não é é que essa faixa que eu peguei emprestada só que a minha de mestre tá em casa entendeu que eu não sou daqui eu vi só só pra dar um treininho. Tomei cismado, você é mestre? Sou mestre, mestre Gerson. Qual o nome do primeiro rian? Quinto dan. Não, o nome do primeiro rian é quinto dan? Quinto dan. É o quê? Ó, mentira é ruim, certo? Ah, vê só. Você pode vir aqui, treinar com a gente, a gente respeita, mas... Calma, 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 já luto com o senhor. Quem é esse aí? Não tá com ele não, esse aqui é o mestre. É o mestre, né? Você quer lutar, ele pega uma faixa amarela pra lutar com o senhor, pra assinar o básico. Não, mas eu não luto com gente abaixo da minha categoria, não, entende? Categoria é o quê? Iniciante? Não, é mestre, eu sou mestre. Não, você não é mestre, cara. Você consegue nem lutar comigo se você lutar. Não, eu não quero lutar com você, eu quero lutar com o mestre. Não, você não vai lutar com o mestre, cara. Ô, irmão. Ô, veja só, veja, não, não, você não vai acomodar o mestre, não. Primeiramente, você não consegue lutar comigo. Mestre leva, é? Mestre leva? Não. Mestre leva? Mestre leva nada. Leva lapada? Respeita o mestre, rapaz. É bom pra você respeitar o mestre. O mestre aqui tem história aqui no Ibura, cara. Tem história. Tá, olha, olha, vem só. Desafio x1, 1 para 1, eu e ele. Eu não luto com nenhum de vocês aqui, não, que é tudo abaixo do meu nível, me entendesse? Abaixo do nível. Irmão, tu é um palhaço, qual é teu nome? Meu nome é mestre Gerson. Mestre nada, cara, você é um palhaço, só se for mestre da palhaçada. Caracas. Por quê? Porque mestre não é não, meu irmão. Tá nervosinha? Eu vou te pegar. Cuidado, eu vou te dar um chute aqui. Tenta pegar? Eu só quero mestre. Tenta pegar? Eu só quero mestre. Eu só quero mestre. Eu quero mestre, eu quero mestre. É você, mestre? Me calma, e aí? Mestre leva, leva a lapada. Depende. Né? Depende. Depende do quê? O que foi que aconteceu? Sabe o quê que aconteceu? Eu não quero falar com esse cara não. Tira esse cara daqui, por favor. Cabe daqui, meu. Faz parte da equipe. Faz parte da equipe, é? Eu falo... Não, ele disse que eu tenho que fazer uma aula experimental aqui. Mas eu não quero fazer uma aula experimental com iniciantes. Eu quero lutar com o mestre. Ele disse que você é o mestre. Eu comecei a ir. O bicho baixou o mestre. Opa aí. Só saiu na casa dele. Porque aqui... Mestre... Mestre... Vou ficar calado. Não, eu não quero lutar com ninguém. Só quero lutar com o mestre. Mestre, leva. Leva a lapada. Depende. Bora casar sem conta? Bora, eu caso. Bora. Tu aposta em queimina, é claro. Aposta no mestre sem conta. Não, não. Tira ele daqui. Eu não gostei dele, não. Eu não gostei dele, não. É um palhaço. Deixa ele. Deixa ele. É? Parou, parou. Parou aí, rapaziada. Eu vou lutar aqui com o mestre. Eu não luto com nenhum de vocês, tá? Só luto com as pessoas acima do meu nível. Beleza? Tem como sentar e só observar aí como é que se luta? Palhaço. Tá sendo que eu tô de brincadeira contigo. Tá sendo que eu tô de brincadeira contigo. Safado. É de quantos pontos? Eu sei lá, pô. Quer ver? É? É porque você não pegou, não. Quem bota em mim aí? Quem bota sem mim aí? Nossa. Fica entrando, mestre. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Ai, agora me lascou, vi. Ai, safado, véi. É muito comprimento? Cai de mau jeito, vi, mestre. Cai de mau jeito, vi. F***! Cai de você. Bora. Vai no luto. Eu não luto, não. Vem, mestre. Seu safado. Seu safado. Doze segundos depois. A última. Vamos à última. Quem aposta comigo aí? Último golpe. Último golpe pra acabar. Se eu der um golpe, eu levo. É? Vai. 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 Eu não vou pra outra academia. Essa aqui não tem jeito que preste, não. Tem jeito que sirva aqui, não. Só luto com o mestre. Esse cara nem mestre é. Mestre, leva. Leva. Leva a lapada. Tá bom. Só mais uma coisa, só mais uma coisa, só mais uma coisa Ei pessoal, se junta aí por favor Queria falar uma coisa, eu tenho um amigo que treina aqui e eu vim só pra fazer uma gravação, ele tá gravando uma pegadinha ali atrás do muro ali Seus safadinhos, ei, vou dizer uma coisa, aquela queda que eu levei aqui Tá se sentindo bem? Tô, tô, acabei de comer um cu Minha coluna chorou, viu? Minha coluna chorou, viu? Loucura Esse bicho é nervosinho, viu? Dá um chozinho todo mundo ali, ó Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Ó, já vou mostrar logo como deposita, tá? Você vem aqui nesse botão vermelhozinho, tem todas as opções. Pix, PixPay, boleto, transferência bancária, você escolhe sua melhor opção e só vai, moleque. E aproveita que eles estão com o sorteio semanal de inverno, onde a cada mil reais apostados, você ganha a chance pra concorrer a um milhão de reais toda semana. Clique no nível e entre na aba da imagem aí abaixo. Os sorteios serão feitos ao vivo pela Blaze. Gente, eu tô aqui na minha conta com 3.588, beleza? Eu vou apostar logo 1.500 de cara. Número de minas eu coloquei 4. E vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa, moleque! Eu botei 1.500 e já posso retirar quase 3.000. 2.959. Que delícia, cara. Vamos mais um aqui e continuar nos 1.500. Vamos ver o que a gente consegue. Ai, meu Deus, eu tenho um negocinho que ele aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, 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 ai. Boa! Botei 1.500 e vou retirar novamente 2.959. Olha meu saldo pra conta que foi. 6.507. E é isso, gente. Escreva-se na Blaze com o meu código e ganha um bônus aí de boas-vindas, tá bom? Ficou curioso? Corre lá. Só vai, só vai. Transcrição e Legendas Pedro Negri